Que o Senhor nesta manhã possa regar a terra seca que há em sua E que Ele possa ouvir a tua oração Aleluia! Senhor, minha oração Se tornou seguida Se tornou um deserto E até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Senhor, minha oração Se tornou seguida Se tornou um deserto E até minha adoração Já não passa de canções E palavras repetidas Oh! Abra o céu, Senhor E deixe a chuva descer Abra o céu, Senhor E deixe a chuva descer A terra seca A terra seca está aqui A terra seca sou eu A terra seca está aqui A terra seca E deixe a água descer E deixe a chuva descer E deixe a chuva molhar E encharca, encharca E esta terra seca A 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 terra seca E deixe a chuva descer E deixe a chuva descer A terra seca está aqui Sou eu, Jesus A terra seca sou eu Sou eu, sou eu A terra seca está aqui Preciso ser molhado, Pai A terra seca sou eu Deixa fluir Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar esta terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar esta terra seca Deixa, deixa Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar esta terra seca En spies, de cara seca Não, seja e dinam公 museum La Tinian La Tinian La Tinian La Tinian La Tinian La Tinian O que é isso?